Fala galera, tudo bem? Meu nome é Jonathan e eu sou de Canoinhas, Santa Catarina. Sou um dos proprietários do supermercado Soares. Nosso supermercado tem 360 metros quadrados, é um supermercado de bairro. A gente já estava há quase 20 anos com o supermercado e a gente começou a provar um crescimento nesse último ano. Quando eu conheci o Tiago Vieira, eu estava realmente indo atrás de algo novo, de uma diferenciação. Então eu cheguei até o Tiago Vieira e vi os produtos naturais e tudo mais. Então eu resolvi pesquisar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre isso. Só que no começo a gente tinha muito medo por ser supermercado de bairro, não sabia se ia dar certo. Medo de fazer um investimento e não ter retorno. Todo aquele medo que a gente sente quando vai fazer algo novo. Mas a gente arriscou, tomou um passo ali, arriscou, comprou o curso e começamos a implantação dos produtos naturais. E para minha surpresa foi muito além do que a gente esperava. Deu muito certo. A gente começou a ser bem falado na cidade, os clientes elogiando demais. E aí as vendas começaram a aumentar legal. Vai aumentar ainda mais porque agora eu comecei a fazer um tráfego pago também. Mas o mais incrível disso tudo não foi só o setor dos produtos naturais. Porque o que realmente mudou, está mudando a nossa vida foi a mudança de mentalidade que a gente teve. O Tiago trouxe muito mais do que apenas um setor de produtos naturais para dentro do supermercado. Ele abriu a nossa mente. Hoje a gente vê as coisas de outra forma. A gente está com muitos planos porque a gente teve coragem, viu que o negócio dá certo. Então a gente está com muitos planos para mais coisas novas, para mais diferenciação. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que nós se sobressai dos nossos concorrentes. Então o Tiago Vieira ensinou muito isso para nós. O Tiago Vieira veio e mostrou que é possível. Uma das coisas que me transformou mesmo foi eu acreditar em mim, acreditar que o meu negócio pode dar certo. Então hoje a gente é convicto de que o plano que a gente está fazendo, aquilo que a gente vai fazer de novo vai dar certo. Eu acredito. E se não der, eu tento outra coisa. E está tudo bem. Então o curso de produtos naturais foi muito além do que apenas implantar produtos naturais. Ele mudou a nossa mente hoje. A gente acredita e vai com tudo para cima para se sobressair da concorrência. E é isso aí.